Não vale mais falar de tristeza O sentimento entre você e eu Vamos se faltar, se amar, se abraçar De beijar desse mal querer Eu vejo um dia lindo pela frente Pra me ver intensamente só eu e você Desejo os produtos que dariam você E eu junto no ninho passarinho Sem querer voar Apagando o dia que passou você E esse amor me restou pra ficar Agora vem, vem cá meu bem Esquece tudo e vem brincar Meu coração, tá que é só paixão Esquece tudo e vem brincar de amar Agora vem, vem cá meu bem Esquece tudo e vem brincar Meu coração, tá que é só paixão Esquece tudo e vem brincar de amar Não vale mais falar de tristeza O triste que já passou e o belo que já nasceu Vamos aliar os bons momentos Há mais cruos sentimentos entre você e eu Vamos se esmaldar, se amar, se abraçar De beijar desse mal querer Eu vejo um dia lindo pela frente Pra me ver intensamente só eu e você Desejo os produtos que dariam você E eu junto no ninho passarinho Sem querer voar Apagando o dia que passou você E esse amor me restou pra ficar Agora vem, vem cá meu bem Esquece tudo e vem brincar Meu coração, tá que é só paixão Esquece tudo e vem brincar de amar Agora vem, vem cá meu bem Esquece tudo e vem brincar Meu coração, tá que é só paixão Esquece tudo e vem brincar de amar É só paixão 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 Obrigado.